Salve, salve família! Aqui quem fala é o Fernando do canal Estúdio Flow Podcast. E se você quiser entrar na profissão digital que mais cresce no mundo, podendo ganhar até mesmo mais de 20 mil reais por mês, confere o primeiro link na descrição. Que maravilha! Comstrangedor nível máximo! Teve um evento, eu não sei se você tava, que eu sei que tava o Cambota, e eu acho que o Gus tava, que eles começaram a... Eu não lembro quem era, eu não sei se você tava junto, que começaram a apresentar, e aí pararam no meio também. Não deu nem tempo do Cambota subir no palco? Que a pessoa falou... Ah, eu tava. Não, o Smico tá comigo. Tava eu, o Gus... Como? Conta direito essa história. Era eu, a gente foi fazendo uma concessionária de carro em Osasco, eu, o Gus e o Cambota, né? A gente... O Cambota fez parte do Comédia na Cara na outra formação. Na segunda? É, quando saiu a Carol Zocco, ele entrou o Cambota. Uhum. Porque na época ele não fazia comédia, o Pé da Letícia e tal, foi fazer com a gente. E aí, meu velho, o evento, o Gus, o Gus, não sei o quê e tal. Chegou lá, esse cara aqui é o gerente aqui da concessionária. Porra, que legal ter vocês. Beleza, mano. Aí foi foda. Eu entrei... Entrei, trave, trave, trave. Era tipo de 15 a 20 cada um, é isso? É, mano. Tinha o tempo. Não dá pra você falar, mano, não tá rolando, vou sair fora. Ali, cara, aguentando, não rolando, não rolando. Aí entrou o Cambota. Cara, o Cambota... Tanto que o Gus nem fez. O Gus não foi, não precisou. O cara falou, meu, não, tá bom. O Cambota fez também, ninguém prestou atenção. Aí o Cambota comentando com a gente. Gente, tudo bem. Foi ruim pra vocês. Vocês pagaram mico. Vai pagar mico com violão? Porque ele entrou e falou, gente, olha essa música aqui, que não sei o que. E ninguém, nada. Água. O Cambota, blá, e ninguém, nada. Vocês já ouviram falar do pé do Letícia? Nada. E que não sei o que, nada. Mano, a pessoa, você conhece a pessoa. Destruindo. Ela vai se destruindo, ela vai se desfazendo, assim. Mas tem vários, né? Evento foi feito pra... Se a gente não passar vergonha, você não precisa ir bem. Exato. Se você não passar vergonha, você tá no lucro. É isso. Exato. Um dos últimos eventos que eu fiz como DJ antes da pandemia, foi, assim, um dos primeiros eventos que me contrataram especificamente por eu ser eu, entendeu? Não era assim, ah, vai ter um aniversário, ela é DJ, ela vai tocar. Era, não, eu quero a DJ, Yasmin e a Cine. Fui fazer o evento. Mano, cagaram total pra mim. Total. Mas pro comediante é pior que... É que era festa de adolescente. É, comediante é pior que tem a risada. É verdade. Se eu sou um músico ou um DJ, a galera não tá dançando e não sei o quê. Não, mas é horrível também. É horrível também.